Então pessoal, alguns dias atrás a gente fez um currículo juntos e hoje eu quero voltar a tocar no assunto dos certificados básicos, o que é necessário para começar a trabalhar em IATS, tá? Além disso, a gente também vai falar sobre arriscar. A gente deve arriscar se a gente não está preparado? Claro que não. E eu também quero tocar em alguns certificados internacionais, que a gente vai ter que sair do Brasil para fazer, mas que sim, podem ser diferenciais importantes na busca pela primeira vaga. Então a gente vai começar falando sobre o básico. Ok, Rafael, o que eu preciso para começar a trabalhar ou para começar a aplicar para vagas em IATS? Vamos começar por inglês? Quem quer trabalhar em IATS tem que ter um bom nível de inglês. Eu diria um nível, no mínimo, intermediário, avançado. Tu tem que estar pronto para entender e responder corretamente. Ah, posso dar uma mancadinha aqui e errar uma conjugação verbal? Sim, mas tu tem que ser confiante, tá? Então é importante que tenha um bom vocabulário, que tenha capacidade de conversar com pessoas, claro, para que tu possa se apresentar, para que tu possa fazer as entrevistas e, consequentemente, para que tu possa trabalhar. Então a gente começa falando de inglês. O inglês é fundamental. Rafael, mas eu não falo inglês, só falo espanhol, só falo italiano. É possível? Gente, é possível. Mas imagina, a gente está falando de uma indústria que é muito difícil de trabalhar, tá? No momento que tu reduz o inglês, que é o idioma principal no mundo, tu está reduzindo as tuas possibilidades, que já são difíceis, para um percentual de 5% dos IATS. Ah, só vou trabalhar em IATS de bandeira italiana. Só vou trabalhar em IATS de bandeira... Gente, muito complicado. Porque, primeiro, tu vai ter que ter o passaporte italiano para trabalhar no IATS de bandeira italiana. Vai ter que ter passaporte francês para trabalhar no IATS de bandeira francesa. Quando? Dentro da França. Então, assim, vocês vão estar reduzindo muito a possibilidade de arrumar um emprego falando só um idioma que não o inglês. Então, foquem no inglês, se preparem, porque ele vai ser muito importante. Depois do inglês, STCW, Certificado Básico Internacional, básico para quem quer trabalhar em qualquer embarcação no mundo. Então, o STCW no Brasil dá para fazer em Curitiba, dá para fazer no Rio de Janeiro, dá para fazer em São Paulo e, se eu não me engano, dá para fazer em Recife. Pessoal, quem souber de outros lugares no Brasil onde faz STCW, por favor, escreve nos comentários, me ajuda e ajuda o pessoal aí também. O que eu posso falar? Na Europa, tu vai fazer em qualquer capital de IATS, tu vai fazer em Nice, tu vai fazer em Antibes, tu vai fazer em Palma, tu vai fazer em Nápoli, tu vai fazer STCW, tu vai fazer na Inglaterra, tu vai fazer em Fort Lauderdale, tu vai fazer em Miami. Então, nos principais destinos, tu também consegue fazer STCW, tá? Esse é um ponto importante. E o Certificado Médico Internacional. Certificado Médico Internacional, as pessoas falam, ah, Rafael, eu tenho que ter o ING-1. ING-1 é um Certificado Médico Internacional da Autoridade Britânica, certo? Mas só pode ser o ING-1? Não. Esse é um erro que muitas pessoas cometem. Não precisa ser um Certificado ING-1. Tem que ser, sim, um Certificado Médico Internacional reconhecido pela MCA. Ou seja, o Certificado Médico que vocês tiram para trabalhar em navios de cruzeiro, o Certificado Médico que tu tirou para trabalhar num navio comercial, ele é reconhecido pela MCA. Então, significa que é também reconhecido para a IATS. Então, vamos deixar isso claro? Não precisa ser o ING-1. Tem que ser um Certificado Médico Internacional reconhecido pela MCA. Então, se vocês entrarem no site da MCA e colocarem Medical Certificate MCA no Google, vai aparecer ali uma lista de autoridades médicas que são autorizadas a emitir esse certificado. Bélgica, Grécia, Turquia. Então, procurem no Brasil algum centro de treinamento, algum lugar que faça um Certificado Médico Internacional Marítimo e vocês vão ter um documento adequado para trabalhar em IATS. Certo? Prestem atenção, esse documento precisa ser em inglês. Então, ele vai ser... Ah, é o Certificado Médico Grego. Ele vai ser em grego e em inglês. É o belga. Ele vai ser no idioma belga e em inglês. Então, fiquem atentos a isso. Mas, não precisa ser necessariamente o ENG1. Certo? Deixamos isso claro? Claro. E o último ponto, Certificados Internacionais. Ok, Rafael, eu tenho o meu ENG1, tenho o meu STCW, vou conseguir uma vaga? Talvez sim. Se o teu inglês for muito bom, se as tuas experiências anteriores forem boas, se o teu currículo estiver bem construído, se a tua comunicação for eficiente, tu pode sim conseguir uma vaga. Mas, se tu tiver alguns certificados internacionais, podem ajudar a te destacar, como eu disse em algum momento, a highlight, a destacar o teu currículo. E são eles. Pra meninos, ou pra quem quer trabalhar no DEC, Power Boat Level 2 ou Dayskeeper. Ok? Dayskeeper eu sei que faz no Brasil, na Azimut, que é o curso, a escola de treinamento em Ilha Bela, do Arturo. Arturo, grande abraço. Então, na Azimut, tu consegue fazer o Dayskeeper, tu consegue também fazer Yacht Masters, mas aí tu já tem que ter um tempo maior de mar. Tá? E também o Jet Ski Instructor ou Power Watercraft, ou Power Watercraft Instructor, ok? Que é o PwC e o PwE. Que tu vai fazer isso na França, nos Estados Unidos, destinos internacionais, escolas e centros de treinamentos internacionais. Tu vai conseguir fazer curso de treinamento pra Jet Ski. Pras meninas, tem também na Azimut, em Ilha Bela, um curso de interior, que ensina as meninas algumas técnicas básicas de housekeeping, serviço, tá? E também cursos de florista, de mixologia, Wine and Spirits, enfim, cursos que possam trazer algo a mais pro currículo de vocês. Tá certo? Então, essas são informações básicas, eu queria voltar a tocar nesse assunto. A gente, de vez em quando, vai voltar a relembrar alguns pontos importantes. E esses, sem dúvida, são pontos importantes que podem, não só fazer com que vocês possam ficar aptos a aplicar pras vagas, mas também que possam se diferenciar frente aos outros concorrentes. Espero que esse vídeo tenha sido válido, tenha ajudado vocês. Se gostou, por favor, deixa aquele like, escreve nos comentários e compartilha com os amigos. Certo? E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.